E aí, eu sou o Daniel Silva, empreendedor digital, e aqui, o que a gente vai aprender nesse vídeo? Como você vai poder conectar uma conta do WhatsApp com o seu número de telefone? Eu vou te mostrar ali o passo a passo para você preparar o Facebook, a MetaAds ali para poder deixar o teu WhatsApp Business com o número de telefone. Com isso, você vai poder disparar mensagens para seus clientes, você vai poder disparar mensagens toda vez que alguém se cadastra na tua plataforma, alguém faz o cadastro nas suas redes, que seja. Portanto, eu peço que você aplique tudo o que é dito nesse vídeo para que não tenha nenhum problema. As pessoas que ficam pulando vídeo sempre arrumam um problema para poder resolver de acordo com essas tarefas. E se você é um dono de negócio e precisa de uma solução de inteligência artificial ou automação, entre em contato comigo na descrição do vídeo. Eu vou deixar ali um link para nós fazer uma call, onde nós vamos ver como que podemos implementar uma solução dentro do seu negócio. É totalmente gratuito, a gente vai ter uma conversa para ver como podemos fazer isso. Eu estou com uma meta de bater 10 mil inscritos até o final de 2024. E se você quer fazer parte desta meta, clique no botão para me acompanhar aqui abaixo de se inscrever. E já aproveita para olhar os outros vídeos que nós temos aqui, totalmente gratuito e de extremo valor. Bom, o que a gente precisa começar fazendo é o nosso aplicativo. Nós precisamos começar a fazer um aplicativo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link onde você vai cair aqui exatamente nessa tela. Se você não cair nessa tela porque você precisa fazer um login com o seu Facebook, então você faz um login com o Facebook que você vai utilizar para poder fazer todas essas operações aí na sua empresa, no seu negócio, ou no projeto que você estiver fazendo, é você vai vir aqui em Order. O teu pode estar em português, acredito eu, ou também vai estar em inglês o seu. Você vê nesse de baixo. Ele vai perguntar qual que é o tipo do aplicativo que você pode colocar. Em Uses, Próximo. Aqui ele vai pedir um nome no teu aplicativo. Então, eu vou dar um nome interessante. Operar YB, talvez. E aqui embaixo ele vai pedir Use In This Portfólio. Se você não tem ainda, ele vai criar automaticamente. Eu pode deixar sem... Não tenho ainda uma conta. Já que eu tenho, eu vou deixar a minha aqui. Aí você cria o aplicativo. Vai perguntar a tua senha, você só coloca a sua senha. E ele vai continuar aí com a criação do web. Criando ali o aplicativo, ele vai entrar nesta parte aqui. E a gente vai procurar o quê? Vamos procurar um produto aqui, ó. Ele se chama WhatsApp. Vou procurar o produto aqui que se chama WhatsApp. A gente vai aqui, ó. Setar. Neste momento aqui que a gente setou, nós vamos entrar nessa tela aqui. E presta atenção aqui do lado vai ter início rápido. Vai ter a configuração de API e a configuração. O que a gente vai fazer aqui primeiramente? Nós vamos colocar aqui embaixo que vamos começar a usar API. Ele vai cair nessa parte de API Setup. E aqui, o que que acontece? Aqui você vai ter o seu token. Quando ele pedir token, você vai saber que isso aqui é o token temporário. Aqui você vai ter quem que vai ser o receptor da mensagem. No caso aqui eu tenho um número, mas provavelmente vai estar esse aqui, ó. De teste number. Se você não tiver um número, você adiciona um número aqui, ó. Então, você vai fazer aqui é adicionar um fone. Vai colocar um nome aqui que vai aparecer na sua empresa. Isso aqui vai aparecer lá pra pessoa. Então, coloca o nome que vai aparecer lá no WhatsApp da pessoa. Por exemplo, é Genix AI. Genix AI. O nome aqui da empresa. Genix AI. O time zone é onde que você tá. Aqui pode colocar menos três. Categoria, categoria do teu negócio. Pode deixar a educação. Aqui na descrição você pode deixar ou não. Fique a seu critério. Adicionar número aqui. Você tem que colocar. Presta atenção aqui. Tem que colocar um número que não foi usado no WhatsApp. Novamente, eu repito. Não foi usado no WhatsApp. E em nenhum outro lugar. Porque aqui ele vai criar uma conta de WhatsApp pra você. Pra você fazer todos os disparos de mensagem. Toda a comunicação ali com o usuário. Tanto no chat GPT. Quanto em qualquer outra plataforma que você tiver. Então, ele só quer que seja dele esse número. Se você não tem um chip sobrando aí. Você vai lá, compra um chip. Se você não quer comprar um chip. Você pode comprar um número virtual. Ou seja, preste atenção que tem que ser novo. Aí você vai colocar o seu número aqui. Coloca o seu número. Vai receber um código de texto. Vai colocar em Next. Próximo aqui ele vai pedir um código. Que vai chegar no seu celular. E depois você vai vir aqui e vai salvar. Eu já não vou fazer aqui porque eu já tenho. Então, você vai comprar o chip. Ou colocar um número novo que não tenha WhatsApp. Esse número só vai ser usado para o WhatsApp. Aí você vai adicioná-lo aqui. Depois disso, você vai começar a usar o seu novo número. Esse aqui é o meu número. E adicionando o número perfeito. O que a gente precisa fazer agora. É configurar o WebView. Pra nós configurar o WebView. Nós precisamos. Ó, vamos clicar aqui em Configure. A configuração do WebView. Nós precisamos usar essa ferramenta aqui. Que é a Make. E eu vou deixar na descrição do vídeo. Pra você se inscrever nela. Pra você acessá-la. E nós vamos colocar aqui, ó. O nome dela de Web. From Facebook. Não. From WhatsApp. Aí você vai vir criar aqui. O cenário. Você vai vir. Entrar aqui em cenário. Você vai criar aqui. O WhatsApp Business Cloud. Neste momento. Você vai clicar em WhatsApp. Esse primeiro aqui. E vai adicionar aqui um WebView. Então a gente vai adicionar. Ele vai perguntar qual que vai ser o nosso WebView name. Vamos deixar. From Facebook. Pode deixar o nome que você vai identificar aí. A conexão aqui. Eu já tenho a conexão. Mas você não tem ainda. Você vai criar uma nova conexão. Que é o que? Ele vai perguntar da onde. O nome da conexão. Vamos colocar Facebook. O token aqui. Qual que é o token que você vai usar? Você pode usar esse token aqui. Que apareceu. O token você pode gerar aqui. Em API Setup. Você vem aqui. Gera o token. Esse aqui vai ser o teu token temporário. Esse token vai funcionar por 24 horas. Agora. O que você precisa fazer pra criar um token. Que seja pra toda a vida. E nunca inspira. Você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui. Você vai entrar em Business Management. Eu já vou te mostrar onde que vai ser. Na descrição do vídeo. Eu vou deixar esse link pra você. Você vai entrar aqui dentro dessa plataforma. O Facebook. Que é onde que é o Business Facebook. Vamos ver aqui em Usuário do Sistema. Vamos adicionar aqui. Usuário. Você pode adicionar aqui. Usuário. Daniel. E você vai adicionar ele como admin. Admin. É você adicionar ele como admin. Adicionando vai aparecer aqui. Aí aqui dentro. Você vai vir aqui ó. E você vai vir aqui pra atribuir os dados. Aí você coloca aqui a tua página. Coloca aqui o teu aplicativo. Que é o mais importante que você tá usando. Então você coloca o aplicativo que você tiver aí. E coloca pra gerenciar o aplicativo. Então deixa pra gerenciar o aplicativo. E você fazendo isso. Você vai vir clicar aqui ó. Em gerenciar novo token. Não vou gerenciar. Senão vai revogar aqui meu outro token. Daí você vai clicar aqui. Gerenciar novo token. Você vai receber um token. E esse token. É o que você coloca aqui. Pra ser permanente. Então esse token aqui. Tu não precisa ficar trocando. E o que vai tá aqui. É o temporário. Ele vai esperar em 24 horas. Você vai precisar ficar trocando. No nosso caso aqui. Eu vou criar o temporário. Mas já te ensinei a criar. O que nunca vai expirar. Aí cola o token aqui dentro. Depois vai perguntar qual que é o ID da tua conta. Você vai voltar lá no Facebook. O ID da tua conta vai ser. Esta aqui ó. WhatsApp Business ID. Esse aqui você copia. Você vem aqui cola. E dá um save. Dando um save. Ele vai criar uma nova conexão. E essa nova conexão. Ele vai aparecer aqui. Conexão ok. A partir de agora. Vai vir aqui ó. Token de verificação. Então esse token de verificação. É aquele token. Vamos voltar lá nas configurações. Aqui ó. Configuração. Aqui no nosso webhook. Então vamos colocar aqui no nosso webhook. O que? O token de verificação que a gente vai usar. Vamos colocar qualquer token aqui ó. Eu vou colocar esse número aqui. Esse token você pode colocar qualquer número que seja. Quais eventos nós vamos receber? Olha os eventos que nós vamos receber aqui. Vai ser mensagem. E fone. Fone number. E só isso aí já importa. Já tá bom. Só isso aqui tá importo. Já importa. Na hora que você for criar o teu token. Ele vai te perguntar as mesmas coisas. Você coloca que é mensagem. E que você quer o número de WhatsApp da pessoa. Bom. Aqui gerou um token. E esse token a gente vai copiar e colar aqui em cima. Agora aqui. Eu não gravei a senha cara. A senha antes. Eu não gravei. Aquela senha você tem que gravar. Eu vou criar. De novo. Eu vou criar um novo aqui ó. A senha é essa aqui. Não preciso criar um novo. Então essa senha você tem que gravar. Já tá salvo aqui. Essa senha do token você grava. E depois você vai colar aqui ó. Então. Daí agora vai verificar. Ele verificando aqui. Ele autorizou o token. Então agora aqui a gente tá recebendo os dados. Quando alguém chamar o nosso número. A gente vai receber aqui. Vamos fazer um exemplo ó. Eu vou colocar aqui no meu WhatsApp. Eu vou chamar meu número. Vou chamar meu número no WhatsApp. Que é esse número aqui que nós temos. Vamos voltar aqui ó. Esse é o nosso número hoje. Então eu vou chamar ele aqui no WhatsApp. Eu vou colocar pra rodar. Pra nós fazer um teste. Peraí que eu tenho que adicionar. Deixa eu salvar aqui. Botão direito. Vou dar esse módulo somente. E vamos chamar no WhatsApp aqui ó. Ó recebemos. Você vê a mensagem. Aqui em mensagem. A gente vai ver o que que a gente recebeu ó. Nome da pessoa. E o texto. Olá. Esse aqui é o que que a pessoa vai mandar pra você. Então tá ok. Tá funcionando a integração. E agora o que que você precisa fazer aqui. Deixar o teu cenário sempre rodando. Perfeito? Deixamos o cenário rodando aqui. E vamos na massa. O que que a gente vai precisar fazer agora. Agora todas as construções. De automação e tudo mais. A gente faz. De acordo com esse webhook. De acordo com essas configurações. Que nós já setamos aqui. Com o care. Então nós já setamos aqui. Nosso token. Que é permanente. Já setamos o número. Já setamos ali o nosso webhook. A gente precisa agora criar um template. Quando a gente quer mandar. Primeira mensagem para o usuário. A gente tem que criar um template. Esse template é personalizado. Vamos finalizar o vídeo criando esse template aqui. Onde que você vai acessá-lo. Vou deixar na descrição do vídeo. Onde que você vai acessar aqui. Você vai cair na gerenciamento de templates. Você vai prestar atenção aqui. Se está usando o teste WhatsApp. Ou se é a conta que você recém criou. Eu vou criar aqui no teste WhatsApp. Mas você pode colocar na sua conta. Ou você vai vir criar template. Você pode usar o template em branco. Aqui ele vai perguntar o objetivo. Se é marketing ou utilitário. Marketing se você estiver ofertando algum produto. Você pode usar o serviço que vai imagem. Gosto de usar mais utilitário. Eu faço recuperação de carrinho. Eu mando mensagem. Assim como a pessoa marca um agendamento. Várias coisas. Eu utilizo mais utilidades. O name. O name é para você localizar depois. Quando a gente fazer uma chamada desse template. Eu vou colocar aqui teste YouTube. Você teste YouTube. Você coloca um nome para você localizar depois. Ou se você quer mandar promoção 01. Você coloca o nome certinho. Aqui português. A nossa linguagem. Ou a sua. Aí não sei qual que é a sua linguagem. Mas a linguagem que você vai comunicar com o cliente. E dá um continue. Aqui agora vai aparecer. Header, body, putter e butt. O que é esse aqui? O cabeçalho. Aqui do lado a gente vai aparecer alguns outros. Isso aqui se você quer colocar alguma coisa no cabeçalho. Por exemplo. Promoção do dia. Vai aparecer isso aqui lá. Seu cliente. Se não faz sentido com a sua mensagem que você quer mandar. Não precisa isso aqui. Body. A body vai ser uma mensagem que vai no curto. Então por exemplo. Olá. Aí aqui a gente vai criar uma variável. Por que variável? Porque eu quero customizar de acordo com o texto. Então. Olá Daniel. Olá Maria. Olá fulano. Quero deixar o nome da pessoa. Vi que você interessou no checkout. Ok? Não ligue com a portuguesa aqui. Vamos focar no texto aqui. Vi que você interessou no checkout. Do produto. Aí mais uma variável. O que a gente quer fazer o que? Que é customizar com isso aqui. Então me diz. Tens interesse ainda. Tá? Aí a pessoa vai falando aqui. O TT. Fulano. Fulano. Ciclano. Aí. Isso aqui é o corpo do texto. Não foca no português. Eu quero que tu entenda como que vai funcionar isso aqui. Agora aqui embaixo ele vai perguntar. O que que você escreveu ali em cima nas variáveis? Aí tu fala assim ó. O que que eu escrevi aqui? O que que eu escrevi aqui foi no primeiro Daniel. E o exemplo do segundo vai ser produto. É. Produto. O footer é também opcional. A gente pode colocar aqui ó. No reply. Que é pra não responder. Não responder. Ou você coloca o nome da tua empresa. Empresa X. Porque vai aparecer aqui. Pra pessoa. No footer. Aqui no pé. Vai aparecer dessa forma. Você pode colocar isso no reply. Ou teu nome. Que seja. Esse template aqui. Você validando ele. Tá tudo certinho. Você clica em. Deixa eu arrumar aqui. Então aqui a gente vai colocar um header. Pra aparecer ó. Ele vai clicar aqui em submit. Ele vai mandar aqui ó. Utilitário selecionado. O template vai ser rejeitado. Porque você não tem. Aqui ele deu uma mensagem. Que é a categoria não bate. Você tá mandando uma recomendação de marketing. E tal, tal, tal. Aí tu. Coloca aqui. E coloca e continue. Ele vai pra avaliação. Demora hoje em torno de uma hora. Duas horas. Fazer um template. Aqui você faz o template. De acordo com o seu negócio. Então pode criar. Pra vários tipos. De disparo de mensagem. De acordo com a sua oferta. Bom. Criamos já o nosso template. Já a chave. Já fizemos tudo o que precisa. Pra deixar o nosso WhatsApp dia. Pra futuramente a gente fazer. Essas conexões automáticas. Se você é um dono de negócio. Quer ser de alguma solução. Pra o seu negócio aí. De tecnologia. De IA. Ou de automações. Entre em contato comigo. Aqui na descrição. Do nosso vídeo. A gente vai. Entrar aí. Reunião. E vamos ver como que a gente pode implementar. Uma solução de IA. Jô. O seu negócio. Comente abaixo. Qual que é uma solução. Que você quer que eu traga. Para futuros vídeos. Se você gostou do vídeo. Deixe o seu like. Já acompanhe no canal. Eu tenho uma meta. De chegar a 10%. Até o final do ano. Então acompanhe no canal. Nós aqui. Se você quer fazer parte. Desta meta.